Então, eu entendo que a família está reivindicada pela minha, neste termo do voto do Renato Torres, que fizeram a nota. Nós estamos aproximando a lista do voto da nossa. Presidente, a classe é para ele lá, de respeito aos que já saíram pedidos ao Corpo, e não é, trata-se de reivindicação dos recursos já apreciados por este tema, especialmente sobre a maior inclusão do presidente da República, a maior presidência da República, nome Lácio Lula da República, no período da República da República 89. Não é, não é, depois de mais, não é, quando a gente vê a força, já leva a árvore, espirá-la e espirá-la em torno da grava regimental, apóstolo, além da destruição, a estrutura da política e a violação do devido processo legal e outra defesa. E os atendimentos que não foram atrevidos e os atendidos por esse plenário foram desligamentos da quinta questão de ordem. Eu, a música que me alimenta no apagamento dos seus frutos, dentro do quarta parágrafo, do que eu uso a sua surpresa. Eu, a música que me alimenta por esse plenário da época. Estilo mesmo, eu não tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu posso dizer, que é um metrico importante do próprio plenário da época. e julgado, prejudicados, julgados e eliminatados a eles correspondentes. Eu acho que o meu senhor lê o quarto, o quinto. Entendido que o meu mestre, eu não entendi isso, do acordo dentro do seu segundo, naquela época. O quinto é que o meu mestre do próprio, o quinto é que a Procurador-Geral da Recurita, para o conhecimento do elenco, enquanto pelo dono da República meio escurado, é muito, justamente, tão procedente, diz que o autor da lei inicial já é a autoridade com atribuição para o oferecimento da acusação. A verdade, o pedido de que esse tribunal detormine o quinto, O procurador-geral da República, do ensino para o governo da República, é jurídicamente impossível. Estou indiferente, respeitando esse problema. O senhor é o nome da relator, o ministro de Ricardo, é o nome da relator. Senhor presidente, eu acompanho federalmente o ministro de relator, assentando que o ministro de República, titular o senhor internal, e que quiséssemos, não podíamos impor ao digno deputador-geral da República, com isso alguém no rádio da fusão. Então, com o relator. Procamos resultados, presidente, para conciliar também o que é o programa, que é a matéria de Sartre Cruz, que não está vendo a minha abertura da discussão, e decidiu, quanto a proposta no banco, eu vou acompanhar o relator. É a proclamação do reino do banco. Já que também se trouxe o ministro aqui na rua. Eu vou acompanhar o relator, para nós que se façam sempre a caixa, o nome do voto. Sim, que sim. Muito forte. Muito bem. Presidente, agora, o do da unidade que, depois de ano, fornido, fornido, ordenado, em que houve a atuação do campeador da República, alegadamente de conceito, mas a preliminar foi dificultada, formulada por Cato Armadelo e Vinícius Samaral. De acordo com os dois milagros, a sua grande unidade prospectual é o recurso da encanderção do doutor Rodrigo Leite-Strava, após o recerto do Ministro Federal em Minas Gerais, na audiência formida em 23 de fevereiro de 2018, que ela fez juízo da Carta Bairro Federal da Cidade do Ministério 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 do Ministério, e, por contrário, a escolha que você viu que o ex-presidente do serviço é que, embora dos dois, afirmou o doutor Rodrigo Leite-Strava de Oswaldo, o que indica em um interrogação do gato-curso de Cato Armadelo, Felipe Samaral e José Rodolfo de Oswaldo. Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo, Doutor Rodrigo Leite-Strava, que julgou, juntamente com a União Federal, o estado passivo de ação ordinária de reparação de dano, enfrentada pelos bancos rurais, por ímã de criaturas de seus dirigentes, caídos e índios dos atuais. A avaliação foi aproximadamente consignada na abertura da audiência para a interrogação do WhatsApp, mas foi feitada pelo juiz federal encarregado de proceder ao arco em virtude de Cato Armadelo, conforme se rega a arco de audiência com a agência de 16.8.03, disto realizando a anunidade de Adorado sendo declarada nessa oportunidade, determinando-se a reanulação do novo interrogatório observada a atuação de órgãos comunitários públicos vestido da mácula, vestido da mácula da sucessão. Fechado. Doutor Rodrigo, 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 Nos atos questionados por Caixar Madeira, o ex-pessoal com o general da Corte, não atuou sozinho, mas sim em conjunto com outro procurador da República, doutor José Alastrez e Paula Silva, cantor e resignado pelo procurador-geral da República. Portanto, qualquer um que sai da própria legatória do ex-pessoal formulada pela defesa de Caixar do ex-juízo ordenado, procurador da República, Rodrigo Leite Prado, foi influído no polo passivo da ação de reparação de danos morais e seria a causa da sua encarregada suspeição. Portanto, essa opção de reparação de danos morais, movida em parte da União e do procurador da República, Rodrigo Leite Prado, a qual, como dizia, seria a causa da alegada suspeição do ex-juízo ordenado, que, de repente, foi avisada pela pessoa jurídica Banco-Gural anciana, que levanta a presença preliminar. E, por fim, número 5, página 34 que eu vou rodo... Número 5, não é que se considere que Caixar Rabelo, embora não seja a autora da ação Ainda assim, quando a gente citar a prefeição sobre o fórum, pelo fato que será essa presidência do Banco Rural S.A., é importante destacar que o artigo do Constitucional do Código do Processo Penal, aplicado aos membros do Ministério Público, composto dos postos do artigo 28 do CPP, prefere que a função. As presidências não deverá se declarar também recolhentivas, quando a arte esmulhar o I ou no propósito, dão motivo para criá-la. Só, como se o Itá Jornadeiro é pétalo de vento do Banco Rural, como dão motivo para criar os postos do I, e é claro que as questões são aptas, declaradas e recolhentivas, que estão aptas, e têm os dispositivos legais para o Brasil. Por todas as atuações, o rejeito também era para o tribunal. Quando o reto do Anílio rejeitou o início do Código do Anílio. O senhor presidente, que o acompanhamento do ator, basicamente teve vários motivos, e o que foi entendendo, primeiro, a nossa matéria da precúria, que só foi dentre lá nas alegriações finais, que havia testido atacado por recurso próprio no primeiro indefenimento da petição, que foi feito em 2001 grau. Estou entendendo também que o doutor procurador na República Rodrigo Henrique Prado, ele foi excluído do polo passivo da ação de reparação de danos, e também, como o ministro relator, estão entendendo que a estatização foi movida pela pessoa jurídica e não pela pessoa física que está em nenhuma questão, portanto, que é um relator para... e, de momento, não tem isso, por mais que vencê-lo, escreveu aquela revisão da preeminidade. Pouso pelo presário. Bom. Obrigado, senhor. Então vamos nos procurar o rejeito pela revisão da primeira. Vosssen thinka, Sr. Munson Obrigado. 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 Encaborado, worco de português, o absurdo. Especialmente se o que tem antes, porque aqui eu vou falar que o consfeito não está sobre isso mesmo, desde a apresentação da banheta. De qualquer forma, a outra situação que fizeram o sujeito a digitar na escrita, o assunto indolírio de terceiro ao alto comuniria, no máximo, a restabilização daqueles que fizeram o sujeito a digitar na escrita. Então, nesse ano, está uma sorte proibido. E nós, como é, eu não deixo anulidado do processo. O docuírio também olha pra iluminar. Vou indicar o nome do Força Curta. Para eliminar a faixada, nos termos de voz do relator, decisão punalida. Nós falamos para os dois direitos do procurador. Para o 37, anulidade de polícia. A dúvida é rico que vão lá, porque a polícia realizada pelos políticos tribunais federais Rafael Borges Neves, Joaquim Eduardo Labranche Santoro, Joaquim Carneiro de Nascida Rími e Donald Converseiro de Soares, seria lula, rápido, por audiência de capacidade técnica específica para o caso concreto do caso, devendo um alto ser desempenhado de baixo. Deixa eu falar. Ah, deixa eu falar. A questão relativa à formação acadêmica dos 4º perímetros tribunais federais, foi discutida no 14º quadrado regimental, interposto, exaltado por Marcos Valério e não por Eunice Zola. O acordo com o direito mesmo é o curso que é o seguinte em meio, ações. Político criminal, qualificação profissional, formação acadêmica e direito do réu em conhecer o grau de formação profissional, visto ao agente auxiliar dos poderes judiciais. É uma abordativa que se compreende na fórmula constitucional da plenitude do direito de defesa. A polireza do coelho de reclusão definido pelo atubado. Reculto de agravo parcialmente produto. Em um período de reclusão, em um período de reclusão, em um período de reclusão e, além da círculo de agravo regimental, o Instituto Nacional de Criminal Índio marcou a 15 de 4 de 44.183, que informa a formação acadêmica dos 4 Felícios de Criminais Federais. Estão recebendo o seguinte, há todos os serviços Criminais da Polícia Federal que estão na ativa, ingressados por no órgão por meio de concurso público específico para o cargo do crime criminal federal, de nível superior já. O senhor do Rafael Bosch Neves, formado em Ciências Contábeis, Joaquim Eduardo Abraes de Sontoro, formado em Ciências Econômicas, Joaquim Correiro de Nesquitais Número, formado em Ciências Contábeis, e Donald Fuscoz, né, David Soares, formado em Ciências Contábeis e em Reais do Sul. Contra os breves apostantes, anotem em primeiro lugar que tal qualificação está em consonância contra o alvo contábeis e econômico que nós temos hoje o dia. Ademais, o real não ter se crítica qual o perigo, pelos meus governos, seria lula, nem qual o alvo, a gente nunca teria visto que eles não entranhados, não. Da mesma forma, o rito isolado também não se explica, porque os quatro perigos criminais e os horários não teriam, lá, capacidade técnica específica para o caso contrato de chasse. de chasse. Cuida-se da verdade de alegação genérica, e que não se sabe quais os fundamentos do perigo, nem tampouco qual prova o reto citicamente entrando como nula. Por fim, não é demais lembrar esse frasco perigos criminais oficiais, em relação aos quais, o artigo 1789 do Código de Processo Penal prevê simplesmente que o exame de corpo de perigo e outros perigos serão realizados por perigo oficial, portador de diploma de custo superior. Dr. 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 Evidentemente, na cláusula alineada do 159, não podemos deslumbrar a possibilidade de ser consignado um perito que não tenha o domínio da madrugada, com a necessidade de voltar ao levantamento de equilíbrias, com o acesso médico atuando, um perito médico. Precisamos interpretar esse princípio do 159, do fundo, no objetivo da norma, de forma, portanto, teológica e não simplesmente gramatical. Com essa ressalva, compõe o relatório e regressão. Muito bem. Então, rejeitada a preliminar por unanimidade no termo do voto do relator, anotada a ressalva explícita não aceita. Com esse momento, eu não sei o nosso pronunciamento anterior, não agrava, para que venha as nossas qualificações. Mas, enquanto que o mesmo relator, o pacote do Instituto Nacional de Criminalismo, que atendeu a requisição desse pacote, não apenas estagnou, estagnou, estagnou que todos eles foram aprovados, estagnou em concurso público de provas do tipo, mas, também, que possui informação acadêmica, absolutamente, comparável com os glóbulos judiciais que foram aprovados. A função de estrovo, não é? Sucesso. Formação acadêmica, compatível. É claro, mas eu até porque eu me tornei o relator para o acordo, nesse caso, disse que, eu falei que, no último caso, isso é porque não se valeu a sua decisão monocrática do legislador, e, realmente, a preocupação da corte, naquele momento, foi reconhecer, sim, o direito da palavra número de prejuízo, com o domínio da sua prejuízo, com o domínio da sua prejuízo, com a operação de resultados. Ministro Joaquim Barbosa, muito obrigado. A palavra de novo, com o domínio da sua prejuízo. Fágil 39. Unidades da gentilidade do Casteloia não ouvidas sem organização de advogado a DOC, e com a transmissão de a pia deление que ocorreu para um REL, os advogados constituídos estavam aos outros, para minimá-los citada por Pedro N. Mestre. Sistema que é um N. Mestre, que o consenso de aluno, desde a incidencial das testemunhas de Sabir Rodrigues Alves e N. N. Alves Lopes, dado que estas e outras testemunhas enviadas posteriormente foram enviadas, sendo que fossem enviado o advogado adequado para o velho que os advogados constituídos, mas que parem ser os motivos de agitá-los filhos, quando foi o caso de um advogado de Pedro N. Alves, ainda, aqueles três mil e os advogados veneraram ao advogado adequado, apenas uma vez a testemunha, mas a testemunha a testemunha da testemunha de algum advogado, é que os seus pés pode outro. A matéria ser discutida por essa quinta-feira, a minha foto nº 7907 do 4º, o que é o cargo em favor de Pedro N. Alves, é o extremo em processo de 2009. Eu não acredito que a minha foto desligida por o resultado da Valdor, e o texto de meus outros livros, ainda se vai notar daqui de 28 de junho em Oslo, na qual eu presto aqui, aspas. A minha vida é elevada pelos bancos de dedos e torneFI, por essas perguntativas por meio do recurso de agráato agrimental. Livro do artigo apresento com os edifícios do registro princípio de 24h de 14h. Que paço. Desses nossos Fitnessos que apresentaram a agráato agrimental, ao qual o plano do STFERMEDO ACRâmio, no dia que ele ele é um dos, ao dia seguinte, período. de Юtio Gou." 82. 42. 87. ה córother empolg traffor too. 87. agravos alimentares e agravos alimentares. E eu tenho falado, Dr. Daniel, desde hoje poderia e deveria entre o agravos alimentares para impugnar o ato praticado de inquíritos e da presente ação penal, que no seu agravos alimentares pudesse transgir em algum prejuízo jurídico. Chegaria em nome da INC. Portanto, o nosso primeiro objetivo é apresenta ao meio do with- multifuncional. 80.000, o número de IP e dahimorna, Por exemplo, o número de IP 2800, o número de IP 4800 de IP 4800. O número de IP 4800, o número de IP, a posição de agravo regimental, a qual ela está posta como o vício que pegou o provimento. Desde o contexto, não há como levar a uma preclinção da matéria. A logística, lembra que os réus foram estimados pela decisão de expedição da Carta de Ordem para a Incluição das Percebunas. Porém, alguns acusados, assim como todos os certinhos advogados, simplesmente optaram por não comparecer às motivas, que então foram realizadas com os demais advogados do projeto. Sobre assim, o afasto familiar da Carta de Irmã. Como hoje o Presidente Revisou, o Presidente Revisou e o Presidente Revisou a Carta de Irmã e o 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 Revisou a Carta de Irmã. Então, o Presidente Revisou a Carta de Irmã e a Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã. Daotto da Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã. A palavra continua com voz para nós, ministro Isadora Hermissen. Para 42, a Carta de Irmã e o Revisou a Carta de Irmã e o Revisou A lega do Ministro Toares é um tipo de alcançamento de defesa, sendo em vista a legada a realização de audiência no governo federal da discussão judiciária liberada para o tipo de infeliz sem as suas prescrições. E, meu, tal matéria já foi apreciada pelo Plano de Justiça e Tribunal Federal no seu padrão regimental ao qual foi legado o provimento em acordo cuja imensa tem um subito seu. Primeiro, os fracos sucessivos para os unidos delegatários para o cumprimento às cartas de ordem a eles contribuídos são os fracos mágicos, razão pela qual a finalização da diligência e entrada inferior ao procedido não tem o efeito de paralisar o andamento da sua carteira. Segundo, a nova carta da audiência inclinada pelo agravante for ser o atamento da ação penal na internet, uma inocumora antes da sua realização, prazo mais do que uma doada para que a defesa tomasse o conhecimento com o parecer da audiência. da audiência inclinada pelo agravante. Pessoal, o Plano é um trabalhador de sorteio e também por não ter sido demonstrado previsto, não é, porque não merece qualquer Plano é. A grávida de metal desse provido. E eu lhe bato, Sr. Presidente. Então, agora eu faço a previar, por favor. Ouço o eminente de revidão. Eu não compro o que eu vi no finalista. A sua corte, proclamar o resultado, eliminar a plástica no extremo do voto do relator, decisão que se toma por um nome mudado. A palavra continua com vossa excelência. O ministro de barriga. O ministro de barriga. Olha, agora eu faço a razão que a senhora média defende a virtude do INGO pela aprovação do documento que não gostaria de usar na incentiva do seu senor, também formulado por algum dos Soares do caso. Segundo o ministro Soares, teria visto que a senhora média defesa por quê? Em 15 de setembro de 2008, foram tomadas as declarações da TICUNEA da Coração Paulo de Enda-Aubrigo. Quando também já se desfilei no transnacional, no momento em que existiu em que o ALDS, o único procurador da República, projetou o código próprio de estante documental que não foi postado o depoimento prestado pela UF. O Decretário Permanente, em 2016, foi publicado em que a aprovação do depoimento passou a levar para o porto de já. A TICUNEA, o DECOLUEM, que問ou o incociamento da TICUNEA, não é só o intermediário. E não impediu a previsão da TICUNEA, a ticUNEA, a decretaria da TICUNEA e a um servidor de entalhe. Música de abertura na TICUNEA, que foi utilizada pela TICUNEA para a ticUNEA. A TICUNEA, a TICUNEA, a TICUNEA. Outra TICUNEA, a TICUNEA, a TICUNEA, a TICUNEA. apontada a leitura da declaração, antes de que eles formassem se a confirmava ou não. Gênero desportante de poderceiro do peticionário e de outros ativados, que nem deveriam gerir o seu trabalho sem ter tido acesso ao certo documento apresentado à última hora pela declaração, aquele juízo destapou o institucional para que percebesse a leitura em voz alta de parques do seu conteúdo. Mas, sendo evidente que o peticionamento vai diminuir contra a garantia constitucional do contraditório, ele ganhou, especialmente sobre o tribunal, a anulação da audiência realizada, com a denunciação de nova data aparentiva da testemunha, quando a obtenção de cópia integral em documento e inserção pelos ordenadores do peticionário, entre aspas. Aparentemente, ele definiu que a decisão foi declarada em 2023, nos seguintes anos, aspas. E, por isso, o apelido titular do Cássio, chegue à reivindicação da testemunha Paulo Vieira-Albride, sem nome da equipe. Por causa da cirurgia, a acusação Doutor Geraldo Maurício que億 reloadou para os termos dos depoimentos dos últimos depoimentos doinha. Agora, já que são dois responsáveis de rep bleiben e a externo do governo ving descer na prova, sombras de descansinham a interpreじゃあ Sérgio Lehen. Maureña Brito shallow abertura ao portugal determina ба Hoy, mais Grenier. Ele é notificador em acordo com 여러�íbe de comprovamentourno, já concluído pelo contrário que o Recרכ pricing A verão é mais de 10 mil de idade de agência analisada para a crescidão, que seria o órgão de tal documento. Procede a decisão citada. A questão não é observada pela Procuradoria-Geral na manifestação de folhas de 19.178 e 19.178.12. Não há qualquer unidade no fato do fato de ter sido livre em Rosvaldo a determinado documento preçado anteriormente pela Custidinha, para que o doce seja ratificado. Ratificado, restificado, acionejam simplesmente negados. Além disso, Procurador, foi lido pelo sanguidor da lei de Justiça, exatamente a parte do doce da audiência, em que eu começava o doutor em documento da Custidinha. Ele se tratava de uma sessão de controle de ética e, obviamente, não havia necessidade de ler outros itens que não o seu próprio documento. Porém, a decisão do plano da audiência não pediu que o documento fosse livre novamente. Não recorreu o adiamento da audiência para que pudesse ler a documentação. E, enquanto, registrou o técnico do conformismo em relação ao procedimento adotado. Com a sua razão, o meu filho, o segundo de uma equilíbrio, o segundo de uma equilíbrio da professora Daniela Paulo Vieira Albrecht. Essa foi a minha visão que se encontrou a gravação de 41.1941 e 41.1982. E, a novo titular, nem agravou nossa parte da gestão. Do dois dos dois dois tragédios regimentais, ao qual essa coisa também lê a outro argumento, Belúvio funciona apenas outro troço da gestão de foram 41.1943. A 41.1964. Relativo a, aspas, os livros e vistos e todas as provas produzidas no procedimento do acordo de violação premiada acurrado pelo Ministério Público, Penínsito e Galônia-Cubinária e no recado dos fatios. Foram os 41 ministros a perfeita. Como eles falaram? A questão levantada nessa terminal, referente ao pedido de reincuição da crostinia Paulo Albrigo, em contas que propusam uma nossa parte protestando por 41.053 a 41.054, aludindo à palmatória, não foi objeto de recurso. De qualquer forma, a lei que se impõe, por exemplo, que ela não é que a nossa pessoa da prefeição, nos votos que o afastamento da preliminar, ele é que a dois vários fósseis e o três aproxima o trânsito da restrição de escolha de 4.053. Algumas pessoas? Eu acompanho o ministro relator, não só porque o rei não adorou dessa decisão, como também a parte espiritual do documento foi lida na audiência. Então, o rejeito é prejudicado. A minha espalharia é irrelevante ao fato de não ter as dúvidas no custo de errado. Uma vez que as voações não votadas, a minha parece que poderiam, em pé, descomprometer o pleno exercício dos direitos detentos. Agora, há uma passagem no voto do ministro relator, em que reitera o fragmento de produtiva monocrática, comentando que a defenda do Israel, embora podemos fazê-lo, não requeriu o jadeamento da audiência, seria uma continuidade. Ou, então, para que tivesse a ver a documentação, que nem tem pouco, ou se estuou no momento oportuno, o seu processo. Mas o importante é que talvez exista o réu haver referido a denúncia da audiência para que não ocorresse essa alegada surpresa. Mas, de qualquer maneira, a leitura cartil do documento não se lembre o fato de que apenas três processamentos tivesse isolido um documento de 63 páginas desco-comunitas visionadas. Mas o fato é que o tópico que realmente interessava, em consequência dos 19 páginas, era aquele referente ao detenimento anteriormente apresentado por essa neutra testemunia, na conta da qual fingiu-se a leitura o tratamento a esse fervimento da pressa do documento. A senhora só concorda, por favor. Então, eu confirmo a proporcionalidade do caso no sentido do afastamento da prevenção, mas não nos termos o voto relativo de decisão. mais ou menos, o que é o tratamento? Não é que a senhora mais ou menos. O que é o tratamento da prevenção? Setia a leitura do caso em defesa de razão incluindo o autor mesmo no título, que se chamou de travão do texto de razão, de razão do afastamento do afastamento do instructor e outro. Reivindação formulada por Cáceres Arreba e Luísio Samara. Alegam Cáceres Arreba e Luísio Samara, alcoércio de social anote de beleza, constituiuinho em definição da interpretação de caça arrobatória, para um nível de quatro cantilinhas residentes do inferior, Paulo Saliva, Jonathan Aventura Pereira, Diego Leite de Campos e Marcolina Télix Ferreira. A proposta do presidente também já foi apreciada e reencomendada pelo plano do Supremo Tribunal Federal, tanto na clássica questão de ordem, quanto nos reivados de declaração oposto ao acordo transferido nesta questão de ordem, que é o acordo que verifica das notas que eu tive, por exemplo, o meu voto, mas que realmente não leu as notas dos hostes e, digo, mais do que é, da forma que está a prova do governo, que está a votar os votos de todos. Além disso, esclarece que transforma e transforma o voto transferido nesta questão de ordem, o convivir nos reivindicados de communistas de campos, perdeu o governo. Isso porque, embora os anários desta Corte, no partisanamento da Quarta Questão de Ordem, tenham ainda referido a homicídio da nossa presteria, ela sundou-o por ter requerida a eleição, enquanto junto com outras presterias dos Libras em Portugal. Talvez eu curte a secretaria desta Corte e, por exemplo, com outras presterias dos Libras, que tem a impudência de somar as produzências relativas a esta gestão, que é a prerrogatória, um equívoco incluindo a gestão meio de ouro do leito. Assim, ao contrário de que esse processo de melhor repetição de matérias não recebidas por este plenário, eu ultrapasso que também é a oportunidade. Se a mente detente, o seu elemento é o livro da mesma linha para eliminar especialmente o defesa afastada, nos termos do voto do relator, em decisão de nome. Vossa Excelência continua contra o contrário. Nessa prenderação, a verdadeira indivíduos de Samarani se votam contra a instituição da testemunha Carlos Roberto Sancho de Forrinho, cuja indicação pela acusação seria possível, segundo a defesa, intetestiva, já que as coisas serão se formiga ferida em princípio de substituição de outras instituições arroladas na doença. A logística insinja-se que a armadilha de ministro Samarani conta o fato de tais instituições que foram realizadas, já que elas nem se fecham, ou seja, processada a propriedade da armadilha de ministro Samarani, que é uma compadrita apresentada pela edição por ocasião da sua impunição pelo juízo na verdade. A questão da ativa, a antiga dessas instituições, também, sr. Sancho, já foi, e sim sua disciplina pela sua determinação por causa de economia. Eu não considero que ela não precisa decidir a triunfeta apurante, e, segundo aamento, ao cadernet programmes, e o Romano II da Realistaria. Vamos lá, queremos que os autoritários Carlos Roberto Santos e Godinho terem sido compromissadas por ocasião da sua oitiva, observa que, independente de que a testemunha é praticada ou não o compromisso que diz na verdade, o valor probatório de qualquer coisa, como é, ele é mental, é um ferido e perfeito com todas as demais provas produzidas. Além disso, como vai destacar pelo Ministério Público Federal as coisas do 9.097 e do 9.098, apostas, aposto que esteve realizado pela revista Época, parceiras estão processadas por dois melos pelo Banco Rural, por dois materiais morais, além de tutela e livre de história para não traçar novas entrevistas. Aquele é o filórico formulado que significaria ou tornar aos melos as oportunidades de escolher quais proponências devem ser compromissadas ou não. Nesta linha, na linha processar uma testemunha para depois requerir que ela não transparse compromisso. Por ter pedido ao momento, que eu não despedido, consegui um momento do Tribunal Federal que tal Cláudio não se aplica a testemunha sobre o fato de mencionar o Tribunal Geral. A preocupação do Tribunal Federal, aportou o seguro de todas as operações bancárias no âmbito do Banco Rural do Banco Rural, que interessa a presença. ... ... ... ... ... é a proclamação jurídica. Mais uma vez, cada modelo de ministros Cambarani formula, claro, a pregulada acerca do postulamento de defesa, tendo um documento de liberdade. A recadadeira em ministro Cambarani, o tanto impedido em vários anulados, tendo um documento de pedido pelo plenário do Cidade Tribunal Federal. Trata-se de pedidos de diligências requeridos na fase prevista no artigo 10 da Lei nº 8.38. Instalação discutida no 10º e 5º agrado regimental, que os acordam em ação seguinte imerta. A diligência foi operada, constitucionando a distribuição do ofício a indicação de financeiras, não é necessária para o juda-mundo do caso. Como o objetivo da diligência é que os acordam no artigo 10 da Lei nº 9.38. Apesar da rotina do voto rural ou a rotina de outras instituições financeiras, a época do Estado, o seu resultado, ao tanto seja ele, não alterará a situação dos agravantes, com a vez que o gradual de legalidade praticada por dirigentes e outras instituições financeiras, não tem o condão de tornar místicas perguntas análogas, atribuídas aos recorrentes. O inquérito desse prato de certificado trata diversos daqueles aturados na apresentação penal e os fatos são despedidos. O afeto a ele deve ter respeito à atribuição e ao bem-restigado do seu valor morado. Ainda se a questão de identificação de emergência ambiental interna, aborda também o gravante, o público desses de atribuição de demonstração ambiental daqueles atribuição com o avião da Lei nº 8.4. Sobretudo porque os dados de ele consulta não serão utilizados na situação penal. A gravação ambiental na gravura, a parte que ele é para eliminar, senhor presidente. A ministra Mestre realizou a campanha, que acompanha a sua corte para eliminar a pastada Ed Belich, na esquerda do voto relator, de Susana Maíra. Ed Belich, na esquerda do voto relator, de Susana Maíra. Ed Belich, na esquerda do voto relator, quase 2028. Ed Belich, na esquerda do voto relator, certamente me deteve pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução. Mais uma vez, Elivaldo Quadrado Belich, em chão. Esse jovem escritório já foi de indignação de um novo interrogatório para ele. Reterou a virtude disso? A corretora do julgamento de Ligésio, Ligésio, para trocar o clube entre aspas, seja sobrestado o andamento da presença de ação penal, até que a Comissão Inter-Americana dos Direitos Humanos formule falecer sobre a questão, sobre pena de nulidade da presença de ação penal. Aqui, senhor presidente, eu me permito fazer um comentário. Essa postulação é simplesmente afetatória à soberania do nosso país. O dia que estandar no meio do julgamento, até que o órgão político da OEA, do que é atual da experiência formulada no país. É essa a bela circulação formulada pelo outro, pelo meu advogado. Trata-se de milhares de um período já apreciado e indefinido pelo pleno dos acordos, sempre agora, na oitada gestão de ordem. Mas o partido do acordo, este é o quê? A ação. Até os três ministros do Supremo Tribunal Federal, este profissional coronário, toda a pedido a sugestão de ordem. Só é haver antecedido, na pertinência do ministro do Supremo Tribunal Federal, na continuidade da raça do judaíno, e das notas apedratas, por unanimidade, unanimidade do voto, envolver a questão de ordem no sentido de indiferir do livro de renovação de interrogatório dos termos do voto de relator. É, portanto, indescomitável a preliminar, como vota. É um momento em que o governo é eliminar. É um momento em que o governo está bastante, acho que o governo está falando. É claro que não há um norte ou relação de presencialidade ou interesse para causa penal, instaurado, querendo ser um tribunal nacional. E a condição, não a força, mas a condição, que é o ministério, que é o direito humano, consegue um ótimo. E a razão é evidente. Nosso código, sobresistado na defesa do processo, em face de convocação formal, dirigida à Comissão Interamericana, nos termos do código artigo 44 da Convenção do Direito Humano, que diz que qualquer pessoa, uma vez que a pessoa física, ela não tem habilidade a vir ou não, a causa, para fazer instaurar a jurisdição da polícia militar americana. Somente os Estados-membros, a legislação de pausa para a convenção, ou a própria polícia militar americana. A pessoa física, ela não tem, na verdade, validade para agir. Mas, a rigor, não é claro que é o que acha, nos artigos 48 do Papo de São José, para o esgotamento da jurisdição doméstica, para que, enfim, possa, eventualmente, instaurar, durante a corte que tem certo na capital da Costa Rica, esses processos. E o artigo 48 da Convenção do Direito Humano dispõe sobre o procedimento perante a comissão, em parte, o recebimento por ela, numa posição como essa, que foi formalizada lá em Washington. Então, de qualquer maneira, a leitura do texto dos artigos mais relevantes para a convenção americana, não há políticas que estabelecem as mais específicas. Então, está pretendida a relação, que eu diria, de produtividade moderna. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Agora, nada impede que a Comissão do Direito Humano americano, apoiando o crédito, todo mundo, é impedido, que ela dispõe de intimidades que não causam, que não se acorde o que é moderno. Especialmente, pelo fato de que, no governo americano de Cardoso, o Presidente da República, contra os quatro visitados, e dos seres da própria Comissão americana, reconhecer a jurisdição da Código americano de Direitos Humanos, o que permitiu de reconhecer os resultados gráficos domésticos emanados de ordem do Estado brasileiro, ao chamado Controle do Comissão de Formalidade. Adiós, tem uma questão que poderá levantar o momento, que existe em um novo momento. Não entendo que está o convívio ali dentro do meu computador, o que eu concordo com o que o Presidente me previsou, mas não dizem que não se pode reconhecer aqui uma arrolação de prejudicialidade na forma, em ordem à determinada, à fiscalização de direitos do Brasil. Que isso é... Só que nós temos uma nota para o visto, de direito da obra. Para as responsabilidades do visto, isso é a de direito ambiental. E o decreto da obra, é um instituto de canto que se não é o governo do prejudicial, é uma obra prejudicial. Então, em um país local, tem uma dúvida, ou seja, alguém não era fácil, e que se vê na chácerca, é de direito militar, sobre esta situação, que faz uma consulta à corte de, que é daquela cidade de Jambuco. mas claro que o sistema inter-americano não estava no outro, aqui na hora da pandemia, é de ser um instituto de canto que o governo do Brasil não era um instituto de canto que o governo do Brasil não era um instituto de canto que o governo do Brasil. Mas, em uma forma de uma aula, tal como eu repri pela discussão, nas duas citações do tema, uma discussão do reivio, foi judicial, é diferente. Aqui é uma provocação formal, reduzida a quem? A quem dispõe de qualidade para a gente, pela Corte Inter-Americana? da Corte Inter-Americana? É a condição inter-americana que insere e o órgão de círculos, e que poderá constatadas, e suspeitas das indivíduas, que são elecidas no artigo 418, do Parque de São José, e, então, tendo o caso, fazendo instaurar perante a acordo com o São José da Costa Rica. E, não é de qualquer maneira, essa é uma questão que poderá, eventualmente, ser as reivindicadas, mas, normalmente, não é como, que é o caso do Parque de São José da Costa Rica. E, então, o tempo de se presa, não se exprimente pela própria a um dos sistemas de uma coisa política, e a condição, o erro, é afastado, é que o Brasil, cumprindo, e não para o governo de São José, mas cumprindo uma determinação constante do Parque de São José, praticamente, surmeteu-se à jurisdição da Corpo Interamericana. é que a Corpo Interamericana, ou é uma confusão construtiva, e não é do que se cuida, ou é de uma confusão jurisdicional. Então, ela só pode ser provocada, ou por um Estado, e membro, um Estado, parte da Convenção Interamericana, da Convenção Interamericana, ou é de uma confusão construtiva. A conservação, normalmente, teve um processo com tal cuidado de observadores que produzem o processo. Por exemplo, o recurso da Corpo Interamericana, vamos dizer como dizer, é um recurso de autórica processual. Pois é, a gente tem que cuidar das razões, tudo, tudo, quase tudo, a estrenar. E, normalmente, vai evitar os motivos humanos do diabo. Não é? O recurso, as matérias são tranquilas, desde o início. Então, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, mas, eu fiz uma proclamação e dupla no tópico, para eliminar o especialamento de defesa apapada, no termo do voto da relator, decisão unânima. É a última... Não, até hoje. É a última, é a última, é a mais trabalhosa. no tópico, por tudo que eu espero para poder. Eu jáとかi um pedido, mas, isso não, mas, ele não é um sensível, mas, tem uma situação para tratar ali ou lá, da república, pra gente ter que consumir, assim sim, eu tenho uma sensível, aliás, talvez a minha espécie se impôs, então, há algumas pessoas maiores. Não, essa ainda tinha errado em quadragos, e não fazia melhor na minha vida, e, na verdade, esteve louco. Quer dizer, é mais uma proposta absurda, não é? Supreção de prosperidade é todo melhor, porque ele leva a polícia. Mas, no meu entanto, vai melhorar em eras que existiam, que eram cansados, como tiveram isso que acaba de afirmar. Senão, o Eduardo, a finalidade, não é? Não, mas continuamente, é uma proposta abençada pela violência, formulada mais uma vez pelo Enidão do Panago e Belão do Estado. Como é o seu depo? Em Cedre, a suspensão dos processos contra o belito de lavagem de dinheiro, imputado aos acusados, até o julgamento da ação penal nº 1421. Por causa, por exemplo, se essa ação já passou, essa ação está hoje em apresentação perante a 4ª Lara Criminal do Revolução do Ministério da ONG antes, de 1º Gerais, e a fim de evitar, de hoje, de 1º de fevereiro, evitar a ocorrência de investigações principais, continuamente, no artigo 5º do 15º da Constituição Federal e no artigo do Código de Processo Penal. O que eu digo, quando eu digo, mas eu não sei, é tão absurdo que o menino fazer certo é que o Valdo Quadrado e o Branco dos Péxos tenha ação real na ação penal e esteve registrada no 14º pelo número 420. Na verdade, a segunda medida do Código de Processo Penal, invocada pelos preuves, como do Código de Processo Penal, nada prevê a mim o que o Código de Processo Penal, já que se envia a hipótese de em que, aspas, a decisão sobre a instituição de infração da pergunta solução de controvérsia, que os juízes recursos querem aí, em nada, sobre o estado segundo a Código de Processo Penal. É, portanto, infabível esse pedido de despreção da discussão até que se resolva o que se discute na cunada penal da Código de Processo Penal. O senhor é o nome do Código de Processo Penal. Faltam duas. Melhorização Política da Penal. Faltam duas. Depois, os mídias sindicatiles têm a Common Profissional Touster Penal. M8. Problematório, senhora, consideria os conciliáveis com a boa b съoria rural em Katецberg. a declaração de humildade e a município de todos os atos praticados pela presença do patroa. Ao final de 30 de janeiro de 2008, pelo juiz do Davar Criminal Instituto Municipal de Santa Catarina, Carlos Alberto Cláudia, indagado pelo juiz do Washington Oratório, disse o seguinte, ao final da audiência. O suposto advogado chamado disposto, pavobó, acho que é o nome, sobrenome disposto, pode integrar no Google ele. O nome que me representa em todo o meu revista. Eu gostaria de ficar se prostrado e chegar ao conhecimento que tinha o outro. Nunca fiz uma procuração para ele e não é meu advogado. Isso é muito importante, porque no caso de testes de estimações, Carlos. Sendo isso, a afirmação de Carlos Alberto Cláudia, de que o meu texto advogado da Goberto Cláudia, de que o meu texto procurado votar a ele, é absolutamente falsa. Com o efeito, as folhas 8.104, postos da procuração assinada por Carlos Alberto Cláudia, ex-labor dos advogados da Goberto António de Quifo e Elane Cristina de Souza Câmprega. Tal procuração data de 9 de junho de 2006 e foi juntada por noiva que estamos com a eleção de 8.102 e 8.103, substituída pelo novo advogado. Fora também o advogado da Goberto António e Elane Cristina de Souza Câmprega, em 14 de outubro de 2007, em 14 de outubro de 2007, em 14 de outubro de 2007, em 14 de outubro de 2009 e em 13 de outubro de 2013, recorrendo o adiamento da extensão plenária do exame da Goberto, assim que tivesse mais tempo para apresentar a extensão oral em favor de Carlos Cláudia. Sobre em lista as, a creeksicidade, de fato, bem como a pluralidade do réu revolu. El Plunk foi indecinível em 20 de outubro de 2012, ou seja, durante o julgamento do recebimento da tenista. O pluriminista, pela ex-presidente do Estado Tribunal Federal, entre ela em 2ª, leitro de 2007, nos foram em 12.352, 11.357, o que foi, inclusive, A defesa plena, Ricardo, de história, foi apresentada em Escrifortense. A defesa plena de hoje foi apresentada em 31 de novembro de 2008. Já por outras jogadas, o senhor Alonso Rodrigues, tinha a petição OAB 85.953, folhas 5.473 a 15.761. Esse amor de quem está no escolar, em 30 de janeiro de 2008, se envolve a apropriação de folhas 15.761. E no nome de 30 de janeiro de 2008 foi a época em que começaram, começou a introdução dos leitos, efetivamente. Apesar disso, o mandato aprovado em 9 de junho de 2006, por Carlos Coalha, alto-advogado da Goberto e Helene Cristina, não foi advogado. Somente em 10 de dezembro de 2010, é que os advogados da Goberto António, e por Helene Cristina de Souza Camprega, proporcionalizaram a petição dos folhas 40.7821, e anunciaram o mandato conferido por Carlos Valverto Coalha. Diante dessa petição, em 7 de junho de 2009, em 2012, em vario dos parques dos folhas 40.728, 40.729 e em seguintes termos. Aspa. Os advogados da Goberto António, que foram e o Helene Cristina de Souza Camprega, por meio da petição latina, informam que, por motivos de foro último, renunciam ao mandato que eles foram autorregado pelo Real Carlos Alberto Coalha, do ponto que não tem a intimação desse, assim de que eu nomeie substituto nos termos do artigo para o Instituto do Código de Processo Penal. De acordo com o artigo dos assuntos políticos do Código de Processo Penal, o legislador não poderá abandonar o processo, se não por motivo interioso, que é um indicado, provavelmente, juiz, sob pena de muitas ideias das seis salários mínimos, sem o prejuízo das demais nações públicas. Em comentário a este Instituto do Ciclocal, o Eugênio Patieri, que ele vê em Douglas Fischer, anota o que? Astas. A minha senhora é um caso absolutamente grave, que o advogado não pode, jamais, abandonar a defesa, entendendo-se que, aqui, por abandono, a comissão já liderada no Instituto do Código de Processo Penal, sem qualquer comunicação ao acusado e aos juízes. Não basta comunicar os juízes, sobretudo, quando o tratado das nações constituídas. Nesse caso, como a relação contratual entre o advogado e o réu, deve-se também ser comunicado da ruptura. A realidade ao mandato, que deve ser notificada, entenda ao advogado, deve-se comunicar o seu afastamento à parte e ao juiz, e de permanecer nos processos pelo prazo de dez dias, seguintes, até que esteja feita a sua substituição especial. Prossigo na citação da minha decisão. O artigo para o Código do CPC, invocado pelos advogados requerentes à petição sobre o exame, de que o advogado poderá, com algum tempo, renunciar ao mandato, provando que o senhor criticou o mandante, a público que esse não meia o substitutivo circuito. Durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, do meio que necessário para ele evitar o prejuízo. Sendo assim, o time do advogado da Goberto Antônio Rufo, o Elenco e o Cântario, para, primeiro, condomarem que publicaram ao acusado Carlos Alberto Coalha a reuniço ao mandato por ele autorizado. Segundo, continuarem atuando na causa, praticando todos os dados necessários da abertura de Carlos Alberto Coalha, pelo caso da advogado. de Carlos Alberto Coalha, porém, restituir outro advogado com a diversão de que, caso não lhe faça, escolher a nomeada da pessoa público. Fechado? Foi, então, inserida a carta de ordem para o juízo federal da gestão judicial de consacratar família, sendo o real Carlos Alberto Coalha, de 22 de dezembro de 2002, intimado pessoalmente acerca do desfazgo, afirma que eu acabo de citar, conforme a certidão em folha 42 de 54, na qual consta que, aspas, do seu destaque e do estado, dos dois homens que o destaque do senhor Carlos Alberto Coalha lançou nota de violência, aceitou o contrato da violência, aceitou o contrato da violência, aceitou o contrato da violência, aceitou o contrato do espalha, a advertência de que, caso não testifuísse outro advogado, sorriria nomeado de assessor público. Analelamente a isso, Sr. Presidente, um advogado da governo Antónia e Pôr, e Elaine Tensila de Rosa Campreira, em cumprimento ao mencionado destaque que foram 40.728 e 40.729, apresentaram a prescrição do foro 42.047 e 42.048, datada de 31 de janeiro de 2008, não supeça para o pessoal, informa que, astas, se anunciaram ao mandato otorgado, em razão de um réu tem deixado de provar os meios recastários para o bom e maior de sua defesa, seja astro. O qual, posteriormente, noticiou que, astas, concebeu a ultimação encaminhada pelo Fundo Antiguamente a Grécia do Tribunal Federal, que os alcançou a forma e lhe formou da renúncia apresentada. de provar os meios recastários para os meios recastários para os meios recastários, que os alcançou a prescrição do foro 42.049, recebido por Carlos Sália em 2.2007, ao qual ele ocorreu a sua assinatura. Neste documento, os advogados da governo Antónia de Pôr, e Elaine Tensila de Rosa Campreira, nos explicam, Carlos Sália, de que, astro, por motivo de não terem sido até apresentados meios suficientes para a manutenção dos peixes, bem como para a elaboração de defesa, que já janeciam ao mandato otorgado, informando ao senhor Cália que previdencie outro procurador para não responder aos termos da ação penal com a sua assinatura de defesa. Sinto que, às vezes, eu tive visto em 11 de fevereiro de 2008, os alunos que brilhe o despacho. Ah, certifiquei a secretaria que o ministro Carlos Alberto Sália excluiu o outro advogado, conforme o despacho dos foros de violência de 2006 e de violência de 2009. Caso o acusado, Carlos Alberto Sália, não tenha outro advogado constitucido de legal, além daqueles que renunciaram ao mandato por ele otorgado, o time fez a força de assessoria pública da União para transferir a sua defesa. Este dia, mas que o tratamento de dentro do nosso general fortificou a Cora 42.111 que, astro, o real Carlos Alberto Sália não constituiu outro advogado, ao invés pela qual eu enviei cópia do referido do espaço à associação de comunicação para a investigação da Deputoria Pública da União. Digo eu. A partir de então, a defesa de Carlos Sália passou a surpresa pela Deputoria Pública da União, que, inclusive, apresentou-se sobre alegações de imagem. Quando tiveram esse breve retrospecto, Carlos Alberto Sália, que deu, não diz a verdade ao afirmar que não conhecia o advogado da Goberto António, e que não tinha otorgado procuração para esse caudídico. Caudídico, conforme se verifica na procuração de Folha de 8.104, da data de 9 de junho de 2002. Seguindo, não informou a esta força que os advogados da Goberto António não escolhiam o seu defensor, somente em fazenda 30 de junho de 2008, e passando 12 de carta de ordem ao final do interrogatório delegado ao juízo de Santa Catarina. Seguindo, foi personalmente intimado em 22 de novembro de 2010, da renúncia dos advogados originalmente constituídos por ele. Quarto, o grande dos dois de 2010 foi também totalmente informado da renúncia pelos próprios advogados da Goberto António e Elaine Cisciano. Quis, lei é certo que permanece silêncio a certa nesse fato e dá a advertência de que, caso não constitue esse outro advogado, seria nomeado o defensor público. Por isso, é relevante apresentar pelo advogado Haroldo Rodrigues, constituído por Carlos Soares em 30 de junho de 2008, e, por isso, é importante. Foi intimado em diversos meses, pelos ministros do ordenado de Criberno-Castro, aquilo que foi delegado a colheita das peçonhias. Eu fico aqui em linhas páginas o que ocorreram nas publicações, como 18.805, 32.343, 1 para 53.343, 36.309, e por aí vai. Então, diante de todos esses fatos, meu arcomandou a matéria do réu Carlos André Picafala, que, de qualquer forma, apresentou defesa prévia, incluído com a indicação de conselheiros, bem conhecida nas suas alegações finais. Em outras palavras, meu velho contextualizado dos fatos, revela em íntima análise o dificultado em que o toque que protege aproveitar-se da própria sorteza. Existem os representantes em turma, os fatos que tragam a conspiração dos plenários para a deliberação, as dúvidas, da unidade cultural em relação a este mel, Carlos André Picafala. Eu acho que ele é um dos dois, em que reagir. Então, o presidente, o que eu falo? A intenção não, você está na época do fato, o senhor não ganhou uma questão, mas... A questão do início do tempo até o ano, houve uma aula de notificação expressa revolvando, é importante, especialmente uma data anterior, autograda, como os dois mais jogados, pois o que eles mataram de interesse, qual data? mas foi 15.31. Esse último data é um juízo, um juízo do precargo do Departamento da Código, o produto ADAPO. ADAPO 30 do 1 de 2008. O 4º de interno da Código é um valor do acordo. É uma boa construtura do rosto da cunhante. Acho que o volume de 30.31, como 5 apartamentos que são do tempo, os pesquinhos do relatório também fingem que, naquela uma vez, a FAC para ver os problemas de insistir nos testemunhos arrolar do Departamento da Código, e não arrolar antes de os advogados no período de vitória de Mar. Então, para todos os dados, depois entrar no testemunho que vocês testemunham, mas primeiro, segundo os testemunhos arrolar no Brasil, o advogado da Código foi o... o estimado foi o advogado do povo, que é o primeiro, lá na época do inquérito, no início de estes, só que apelo a deteirem o interesse de protocolando, protocolando uma procuração igual, vindo do livro, a partir de um momento até o advogado com uma... uma noção de pressos que o outro não os recolhe da Código. Então, ali está se constituindo, daí, para a gente o advogado anterior. E não é o advogado do advogado do advogado do advogado, não? Ah, dovo. Mas não é o advogado do advogado do advogado do advogado do advogado do advogado do advogado. Mas a pessoa não me recolhe o advogado do advogado do advogado do advogado do advogado. que é uma luta semelhante. Eu espero que está acreditada, que eu avôo com um periodo judicial durante o Instituto Federal Ordenado, em Santa Catarina, contando, basicamente, a afirmação feita com esse Véu Argentino, que, acho que os doutores da Goibertura do qual, e lá em Constituição de Sousa, que são prédios, não representam o judicial. Fechado. A gente teve um convocionista, já que são de 9.4, houve a Constituição de Advovado pelo Direito Público. A Álvaro do Advovado já o de 11.00, como previsto no Código Provencional. A Número do Advovado não viu para que fosse destruído o nome do Advovado do Júlio quanto a gente que mandou. a gente, por isso, que não é necessário para ele ter esprezionado e expresso no nome do Advovado. Não há pedido, não há pedido. É que... que constassem os resultados do seu documento. Por exemplo, o senhor tem um velho aqui, por exemplo, a Marquinhos, por favor? Deixa eu falar para a discussão de uma referência para fora da matemática. Presidente, eu gostaria de apresentar o seguinte. Eu, por essa questão, eu simplesmente me pronuncio pela superação, pela superação da manobra evidente para se criar uma nulidade. Mas, se a Corte entender e tomar outras funções, não tem outra ação. Você atingirá o dito, se você exclama e se encontra essa ação, daí e eu acho que qual era outra, outra, sei lá, alegação de unidade... O que foi? Oh, não. Essa não é quem não tem, enfim. Yeah. Eu não queria que você faça, não é? É. Que se lembrar é uma contaminação normal dos outros rastros inteiros dos outros aspectos, mais ouço. Que se lembrar é um próprio malforado. Eu não vou pedir, para eu ... Eu vou pedir para eu te perguntar uma maneira que eu já estou dizendo hoje em dia, a matéria, e que poderia, em meus falos, toda a documentação relacionada ao tema. Primeiramente, Presidente, eu queria, falando que a Corte tinha uma impressão subjetiva que tinha investido, ou, inclusive, a partir da sustentação oral, até que o governo que governou público, e eu devo dizer que, na verdade, nós estamos diante de uma questão que hoje, aliás, é um estrangeiro, é um argentino, que hoje vive praticamente a qualidade pública nos fatos de Santa Catarina. Tanto é que o controle do Ministro de Política está sendo discutido, é de uma parte de uma situação defendida pela Ministro de Política da União, é uma pessoa que, aparentemente, apresenta a alguma dificuldade de entendimento da realidade do Instituto Humberto. E nesse documento, nesse interrogatório, em que, depois de chave, pelo ministro, o relator, aqui em Bagoja, de fato, eu me avio, lá no primeiro momento, e de como um pouco confusa, que eu não conheço, que eu nunca conheço esse advogado, que, propriamente, isso é nomeado. Mas, também, é independente, em tanto quanto quanto o dado, de nada, e, por que nada, eu vejo que ele faz a informação também, que não é interessante nada, mas tem que ter cuidado de banco, e o ministro da Câmara muito bem. E, quando ele comunica assim, olha, agora, aquela pessoa não é mais do meu advogado, mas tem que ver, que é o professor Arreiro, ele disse que o primeiro advogado, a primeira dupla de advogados, estão, mesmo em dia, explorando essa imagem tão que o primeiro advogado, sobre a televisão, depois do meu advogado, em trânsito de moral, estão falando muito interessante, o ponto do que ele afirmar, que é o quesito, que o advogado dele era o doutor Arreiro. E o sr. Claudio, portanto, ele advogando uma matéria, assim, no sentido de que o advogado, eu tenho um advogado assunto a essa altura, com a universidade de antes e da noite. Este é o quadro, tem uma impressão de que a gente expõe desde interrogatório e desde o golo em particular. Agora, eu trago o meu voto sobre ele, que está com toda a capacidade, que é um voto que está com o qual é o quesito que faz, que é um voto que tem, 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 que é um voto que tem. Bom, eu posso tomar uma levantada aos autos e não tomar até a hora, E aí Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 A verdade, o fundo é que a elevação final é uma peça especial que tem que ser inscrito e elaborada pelo defensor constitucido. Estato, por oportuno, o texto do voto deste cliente magistrado, que explicita o caráter especial daquela tosta processual, eu também não gosto de excelência, provava as páginas, mas Luiz Pelúdio deixou aqui um rastro de sua taxa, ele disse que iluminará os passos de um juízo que se esconderão nas cadeiras da Suprema Corte. Então, digo, assim entendendo que ocorreu uma milidade absoluta, ou seja, o caráter instandável, pelo presente tempo, na vista do direito fundamental do réu dizesse defendido quem está atuando e colheu o fornei negado. Esse orçamento, evidentemente, causou presídio e irreparável ao réu, caso ao objeto claro, que não pôde a gestão com plenitude outro, além daquele dos cônicos que ele conheceu do seu defensor, que é um outro direito fundamental, perdoem-me, ou seja, o direito ao exercício, que concorda amplo o defenso, que é o mesmo recurso da honra em heróis, portanto, ele não pode apresentar as alegações finais por meio que o defensor, que ele escolheu. Só com muita demagem, que vai ter privado a possibilidade de fazer com que fossem ouvidas as suas tribunas fureiras rolares de sua defesa prévia. Folhas 15.073, 15.275, bolígios 80. O ministro Lató assentou o seguinte, uma vez que foi ouvida a última testemunha, as de uma opção, entre aspas, articulada pela quinta-feiração, no último dia de um dia de um ERE que era início para a parte da artigo de testemunha das defesas. Como falou em termos de taxa anterior, dentre aspas testemunhas, algumas nos enviam no exterior, do ar de país e tal. O que diz estação de cartas rogatórias. Contudo, o último dia 9 de janeiro, em termos de Guaralhouz em 1929, em 2009, que alterou o Código de Processo Penal e inseriu o artigo 222 lá, por teor é o seguinte. A estatua volatória foi para os pedidos que demonstrava, para o avião, a sua impensibilidade, atuando a face de corrente com os custos de envio. A índice de experimento gravou, com isso, torna-se necessária a manifestação de governo Mohamed Janeli, Ederson López Palmeiro e outros, dentes quais, na longa lista, Carlos Zobato Quadra. No sentido, é mostrar a impensibilidade da outilha das testemunhas por eles arrolados e resíduos do Senhor. Por outro lado, a importância pode ser que o termo da lei restou impromovada. Os custos do envio da carta robatória, no caso, ser necessário pedir quatro cartas, e não serão pagos pelos respectivos defesas, etc. Assim, tem visto que o custo astronômico do participamento de cartas robatórias e o da carta digital desta dimensão, determina as leis supermercionadas, dentre os quais qual é a informa insista ou não na outilha das testemunhas por eles do exterior. D. Caso insista, demonstra impensibilidade das testemunhas por eles do exterior. E, por outro lado, qual é o conhecimento que as constrições de cartas e a colaboração poderão prestar para a instituição da presente ação. E, por caso, seja demonstrado a impensibilidade, não, então, se apresentou a opção pelo oitiva da assistência do dia 1 de estandio de ordem e fechado. Por outro lado, a 4ª questão de ordem é a gestação penal. O que isto relativo é ser consignado o seguinte, entre aspas. O que diz respeito às questões do Adonso Rojas, ou Rojas, que é de uma beira arrolados por causa do Adonso Coalho, não pode, de fato, por ele, a 9.169, a 9.169, não houve confirmação que ocorreu para a defesa em ouvi-las, tampouco foi demonstrada a imprecisibilidade sobre instruções, de instruções, conforme os tabelos fatídicos em 2012, a 14.3, na redação dada pela lei, ouzo de 19.2009. Logo, então, se o definimento também dessas oitivas, é claro, o real não foi intimado, como é que ele podia se não me testar sobre isso. Ora, o silêncio da doutora, como eu digo, então, ocorreu por continuação da Constituição que foi principalmente a função do doutor da Goberto à Auditoria de Pôr, Diário da Justiça nº 29 de 12 de 12 de 2009, que, àquela altura, como já surgiu, não era mais da fonte, não era o caso de Alberto Paula, pois ela havia revogado o mandato que o autorou, como já apontei. Além disso, prevista a defesa, como sustentou o defensor público da União, entre aspas, ganha ainda maior relevância porque a curação de lavagem de dinheiro, isso é importante de muitos estados. Ganha ainda maior relevância, diz a Defensoria Pública, porque a curação de lavagem de dinheiro e de família que põe sobre os homens de especial é insubstantável exclusivamente em depoimentos personiais, provando que a Unes vai poder demonstrar mais adiante. De modo que o acompanhamento desses depoimentos do senhor de Goberto era medida que estava imperiosa. Artigo 5º, no início dos 60 da Constituição da República Federal Brasileira, em 1988. Penso dessa parte, digo eu, que o prejuízo para a defesa é importante. E essa preocupação constitucional, pelo menos, fora o sujeito médio, por ocasião da sustentação oral da Constituição da União. Confira-se o que acha. Parece-me, também, que esse reú, em particular, Carlos Alberto Paula, pelo menos que essa possível falha na comunicação processual, absolutamente imprescindível, foi privado da possibilidade de formular perguntas aos demais, líquidos e construtos, que é mais partidos. Entendeu? Não, não, não. Não, não vou terminar o meu voto, eu não vou. Termino aos réus supramencionados, dentre os quais qualia que a informem se insistem ou não na oitiva das testemunhas com residência do exterior. B. Caso insistam, demonstrem a imprescindibilidade dessas testemunhas, devendo esclarecer qual o conhecimento que elas têm dos fatos e a colaboração que poderão prestar para a instrução da presente ação. E C. Caso seja demonstrada a imprescindibilidade, manifeste sobre eventual opção pela oitiva das testemunhas por via menos dispendiosa, etc. Por ocasião da quarta questão de ordem nesta ação penal, o ministro relator deixou consignado o seguinte, entre aspas, no que diz respeito aos testemunhas Roberto Rochas, ou Rojas, Josefina Greco, arrolados por Carlos Alberto Coalha, não obstante o despacho de Folha 19.759, 19.760, não houve confirmação do desejo da defesa em ouvi-las. Tampouco foi demonstrada a imprescindibilidade de suas inquirições, conforme estabelece o artigo 222-A do CPP, na redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009. Logo, impôs-se o indeferimento também dessas oitivas. É claro, o réu não foi intimado, como é que ele podia se manifestar sobre isso? Ora, o silêncio da defesa, como eu digo então, ocorreu porque a intimação daquele espaço foi feita unicamente na pessoa do doutor da Goberto, a autoria do IFO, Diário da Justiça nº 29, de 12 de 2 de 2009, que àquela altura, como já se viu, não era mais o patrão do réu Carlos Alberto Coalha, pois ela havia revogado o mandato que lhe otorgou, como já apontei. Além disso, o prejuízo para a defesa, como sustentou o defensor público da União, entre aspas, ganha ainda maior relevância porque a acusação de lavagem de dinheiro, isso é importante, eminentes pares, ganha ainda maior relevância, diz a Defensoria Pública, porque a acusação de lavagem de dinheiro e de quadrilha que pesam sobre os ombros do senhor Coalha tem sustentáculo exclusivamente em depoimentos testemunhais, conforme teremos oportunidade de demonstrar mais adiante, de modo que o acompanhamento desses depoimentos por seu advogado era medida que se fazia imperiosa, artigo 5º, inciso 60 da Constituição da República Federal Brasileira, 1988. Penso destarte, digo eu, que o prejuízo para a defesa é patente e essa preocupação foi externada pelo ministro Celso de Merlo, por ocasião da sustentação oral do defensor público da União, confira-se entre aspas. Parece-me também que esse réu em particular, Carlos Alberto Coalha, tendo em vista essa possível falha na comunicação processual, absolutamente imprescindível, foi privado da possibilidade de formular perguntas aos demais lites consortes penais passivos. Pois não? Pois não? Eu vou descontar a vossa excelência, como eu disse, eu nem fiz uma opção ao terminar o meu voto, eu não, eu não, eu disse, eu exponho a corte e a corte decide. Eu concordo com vossa excelência sobre tudo isso aí e estou disposto a acolher, acolher, mas eu só queria esclarecer e eu farei assim que você vai terminar. Sim. Mais uma vez, porque eu acho que não houve, houve sim a má fé aqui. Pois não. É, mas eu até vejo isso com muita dificuldade, porque uma má fé encampada pela Defensoria Pública da União, eu acho que, olha, é um pouco, nada a vênia é demasiado. Eu nunca vi a Defensoria Pública da União fazer uma chicana processual. Mas não é isso que o aminente relator está afirmando isso aí. Não, eu penso, claro que não. Eu quero mostrar os dados fáticos. Veja bem, ele constituiu um advogado em 2006, antes, portanto, na fase de inquérito. Sim. O Defoi e a... Elaine. 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 No interrogatório, no dia 30 de janeiro, ele exprimiu essa fala que vossa excelência reproduziu. Ele disse, não quero mais aqui, eles estão me explorando na imprensa, etc. Eu perdi a confiança. Olha, não, mas mais do que isso, ele fez outra coisa. Olha aqui, o que consta da ata. Fica consignado que o defensor constituído do denunciado Carlos Alberto Coalha é o doutor Haroldo Rodrigues, e não o antecessor, o de 2006. Juntando, neste ato, o instrumento de procuração. Esclarece o denunciado que os doutores Dagoberto de Fo e Elaine Cristina de Souza não o representam nestes autos. Ou seja, ele trocou de advogado. Pergunto, essa procuração otorgada ao doutor Haroldo foi revogada? Nunca. Nunca. O doutor Haroldo foi intimado de todas as audiências. Não. Não, o doutor Haroldo não foi intimado, não. Foi intimado não pelo Supremo. Aí que está o erro. O erro foi daqui, da secretaria, e eu reconheço. Foi intimado. Foi intimado. O advogado destituído, excelência. Aí que está o problema. Não, não, das audiências lá, pelos juízes delegados. Diga aí. Não por aqui. Porque constou na... E, nesse fato, eu reconheço. Houve um erro dos serviços do Supremo Tribunal Superior. Mas o novo advogado foi intimado, então. A procuração do novo advogado jamais foi revogada. Foi, não. Jamais. Só para interví-se. Só para interví-se. Eu acho que aqui há dois dados, dois ou três dados incontroversos e decisivos. Há aqui dois ou três dados incontroversos e decisivos. O primeiro é que ele, na verdade, tinha procuradores anteriores, dois procuradores, um advogado e uma advogada. E, no interrogatório, ele não apenas disse que o seu advogado era o doutor Haroldo Rodrigues, como juntou a procuração. Não foi? Não foi? Não foi o autor garrafo de acta, como parecia à primeira vista. Juntou procuração. Juntou procuração. É importante. Isto no dia 30 de janeiro de 2008. No dia 31, este novo advogado apresenta a defesa prévia e arrola quatro testemunhas. Muito bem. O que é que sucedeu a partir daí? Este advogado, doutor Haroldo, que fez a defesa prévia e arrolou quatro testemunhas, jamais foi intimado da hora avante. Ora, não há dúvida nenhuma, e eu estou aqui com a jurisprudência, eu estava até procurando mais coisas, mas achei mais facilmente. Não há dúvida nenhuma que uma das formas de extinção do contrato de mandato é a revogação tácita. E a modalidade típica de revogação tácita é, em caso de mandato judicial, a juntada de nova procuração aos autos a outro advogado. A outro advogado. A outro advogado. A outro advogado. Eu estou aqui com a jurisprudência, aqui, desde o STJ, como inclusive a uma orientação 349 do TST. Nesse sentido. Não há dúvida nenhuma que houve revogação do mandato. E a revogação em 2011 não tinha objeto. E aqui, a partir daí, o novo advogado constituído não foi ouvido. Não foi intimado. Eu evoluo, vamos acolher, agora vamos saber a partir de quando. A partir de quando não foi intimado o advogado credenciado da defesa prévia. A partir da defesa prévia. A partir da defesa prévia. A partir da defesa prévia. Eu estou propondo o seguinte, eu teria ainda o longo voto, mas claro que a essas alturas já a questão ficou esclarecida. Eu estou dizendo, diante todo exposto, entendo que o réu que se manifestou, que se registrou o manifesto prejuízo à defesa de Carlos Alberto Coalha, a razão pela qual acolho a preliminar para anular o processo a partir da defesa prévia, em consequência de determinado desmembramento do feito, remetendo cópia dos autos para o primeiro grau de jurisdição, a fim de que lá prossiga a persecução penal movida contra o acusado. Perfeito, garante de melhor dinheiro, manda para o primeiro grau de jurisdição. Está bem? É, também estou de acordo. De acordo. De acordo. Eu quero falar, então, que eu acho que eu tenho um voto novo a esse respeito, porque acho que é uma questão delicadíssima, questão de uma garantia processual básica, mas, de qualquer maneira, eu concordo inteiramente com o eminente relator que agora evolui e com o eminente revisor também, que proferiu um denso voto. Obrigado. Então, ao menos, esse acusado vai ter observado o princípio do juiz natural. Então, o tribunal decide, o ministro Lewandowski, revisou o ministro Joaquim Barbosa, o tribunal decide pelo acolhimento da preliminar para determinar a nulidade do processo desde a defesa prévia e, em sequência, determinando a baixa dos autos para o juízo de primeiro grau. Eu só quero registrar, Sr. Presidente, acompanho, mas quero registrar que, como preparei também já voto de mérito, eu superaria a preliminar, porque, em relação a esse réu, e vou fazer juntar o meu voto, eu estaria absolvendo. Eu superaria, eu superaria, porque, se houver razões para absolvê-lo, não houve prejuízo à não intimação. É essa a questão. Mas, circunstancialmente, V. Exª acompanha a decisão. Então, eu... Na medida em que não quiseram deixar isso para o governo... Eu tinha até aventado essa possibilidade ao relator e... Mas, é o risco. É o risco. É o risco. Mas, se houver para o governo, tem... É o risco. Muito bom tamanho. É a proclamação, ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, eu só queria fazer um registro, porque, realmente, eu tenho muito cuidado. Eu não iria tão longe, com todo respeito ao ministro Toffoli, no sentido... A minha convicção é no sentido de condenar ou de absolver, mas, com relação a qualquer nulidade de todas as arguídas que implicasse o retorno, o retrocesso necessário, eu deixaria para apreciá-la junto com o mérito. Seria só isso, só essa ressalva. Mas, também, V. Exª, circunstancialmente acompanha a decisão. Não, é minha compreensão, com todo respeito ao posicionamento do eminente relator, que a juntada é o próprio ministro Peluso acabou de enunciar o que eu passei esses anos todos aplicando no Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Eu entendo que, no caso, houve revogação, sim, estaria acompanhando o revisor. Então, também decreto a nulidade, mas só em função do 563 do Código de Processo Penal, eu aguardaria, apreciaria... Muito bem. Então, decisão unânime no sentido do acolhimento da preliminar, com a proclamação da nulidade do processo, desde a defesa prévia e baixa dos autos ao juízo de primeiro grão. Exclusivo. 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 E não contaminando, formalmente, os demais atos e termos processuais referidos aos outros. Exclusivo, porque a defesa prévia foi feita pelo novo advogado. Exatamente. E singindo-se a nulidade, unicamente, a esse litro de consórcio. Exatamente. Declarando, isso é ingidez de todos os atos já praticados. Olha, senhores ministros, nós, como nós fizemos um julgamento, me permita a coloquialidade da palavra, fatiado, destacado, das preliminares. Então, me parece que eu estou desobrigado de repetir todo o resultado, proclamar de novo, não é? Estou desobrigado disso. Então... Presidente, que não seja condenada a defensoria pública às custas. Ministro Joaquim Barbosa. Esse próprio Qualia formulou outra defesa e, claro, está prejudicada, mas eu me vejo na obrigação de comunicar à corte. Ele formulou uma terceira ou quarta preliminar de cerceamento de defesa pela não inquirição de testemunhas arroladas pela defesa. Isso está compreendido na... Está prejudicada. Está prejudicada, não é? Bem, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, todas as pessoas, enfim, aqui presentes, eu agradeço a atenção e encerro esta sessão, que será retomada, para retomada do julgamento da ação penal 470, amanhã, às duas da tarde. Aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário. Obrigado pela audiência e continue conosco na TV Justiça. Obrigado pela audiência e continue conosco.